Inilvi Maldanir Mendes, participe conosco através da página no Facebook. Então, conecta com a sua melhor vibração, porque de papo com elas, está no ar. Pra quem tem ideais e os orixás, joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana, a vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covadias. Periferias, vielas, cortiços, você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal, me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então, olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha, eu era a carne, agora sou a própria navalha. Tchim, tchim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer, a alma aguarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota quem teve lá da lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e varas... Muito bem, muito boa tarde, Ibirubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando já aqui também pelas plataformas sociais o De Papo Com Elas desta segunda-feira. E você deve estar estranhando, né? De Papo Com Elas, com ele, pois é, as meninas, a Nilve e a Márcia estão de férias, né? Inclusive, elas estão postando os conteúdos aí diretamente de Salvador lá, que com esse calorão que tá fazendo aqui na nossa terra da Pitangueira do Mato, a gente queria estar com elas lá, nem que fossem espírito pra pegar um pouquinho daquela brisa e daquela cultura do povo baiano lá. Mas as meninas merecem essas férias e por isso aí, durante esse mês de novembro e parte de outubro também, a gente tá fazendo aqui um suporte aqui, fazendo o De Papo Com Elas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha sempre uma pessoa muito interessante para entrevistar aqui. E como a gente tá iniciando, né, essa semana da Consciência Negra, a gente convidou a nossa colega aqui, jornalista e também muito conhecida de todo mundo aqui, né? Já trabalhou na Rádio Ibirubá, né? Já é uma voz conhecidíssima aqui de Ibirubá e hoje atua aí no marketing da Coprel, na Coprel Telecom especificamente. E hoje a gente vai conversar aqui sobre Consciência Negra. Mas a ideia não é a gente filosofar demais, a ideia é a gente fazer um apanhado da história desta nossa convidada aqui, pra ela contar um pouquinho a trajetória dela. E aí, no meio da conversa, a gente vai inserindo um tema ou outro pra essa reflexão. Mas vamos começar dando o nosso boa tarde pra ela. Seja bem-vinda, Agatha. Tudo bem contigo? Muito obrigada, Cris. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão na escuta, né? Uma ótima tarde. Sempre bom estar aqui. Obrigada, Rádio Cidade, também, Jornal Alto Jacuí, por sempre abrir as portas aí pra que a gente possa estar contando sempre uma história legal e interessante. Tá certo. Todo mundo conhece a Agatha aí, depois que a Agatha já é uma jornalista formada, chega aqui em Ibirubá pra trabalhar na Rádio Ibirubá, né? Mas vamos contar um pouquinho da história da Agatha. Quem é a Agatha Nunes Duarte? Onde ela nasce? Como é que foi a infância dela? Qual é a história que tem por trás dela? Ela é filha de quem, né? Conta um pouquinho dessa trajetória até tu chegar na universidade. Bom, Cris, eu nasci em Santo Ângelo, né? Sou santoangelense. Todo mundo acha que eu sou lá mais da capital, né? Eu digo, não, não. Tem preto em Santo Ângelo também, né? Somos de lá. Bom, a minha vida começou com uma infância muito boa com os meus avós, né? Ali, quando eu tinha meus sete anos, meus pais acabaram se separando, né? Mas eu e minha mãe seguimos a nossa vida ali, sempre com muita luta. Mãe sempre trabalhando no emprego ou outro também, buscando estudar, né? Ela é técnica de enfermagem. E sempre também procurando me proporcionar o melhor pra que não faltasse nada na nossa casa, né? E eu lembro de gostar muito de estudar na escola. Sempre fui a que criava os grupinhos de teatro. Ai, vamos ensinar algo no recreio. Vamos fazer algo diferente. Eu sempre fui do povo mais de letras ali, que gosta de português, de literatura. Então, a minha infância foi praticamente assim, né? Sempre fui essa menina assim, gordinha também. Sempre gostei de comer bem, né? Cris me conhece. Então, foi muito saudável, assim, né? Apesar de toda a luta que a minha mãe teve, que enfrentou sozinha com a sociedade, mãe solteira, né? Negra, portas fechadas. Ela, a todo momento, tentou contornar pra que eu fosse uma criança normal, né? E tivesse também acesso tanto à tecnologia, acesso aos livros, né? Que eu gostava muito de ler livros. Até hoje eu gosto muito. Meu avô também, que foi um pai pra mim, né? Depois do abandono paternal que eu tive. Então, eu sou muito grata por essa infância, né? Na adolescência, não foi diferente também. Então, na minha adolescência, nossa, continuei na questão do teatro, na música, né? Grupo ali de ensaio da igreja, e daí tanto de todas as igrejas, todas as coisas que tinha ali pra teatro, pra encenar, pra participar. Eu sempre gostei, eu sempre via arte como a minha paixão. E sempre me destaquei também, né? No lado do jornalismo, quando eu era pequena, ali pedia pras minhas tias me filmarem, eu fazia, reproduzia as propagandas, ali com eu apresentando as propagandas, né? Então, era tudo muito legal. E eu sou muito grata à minha família por entrar sempre nesse personagem, nessas brincadeiras aí, porque hoje eu vejo muito resultado. Toda vez que alguém me elogia de algo que eu esteja executando no serviço, nas redes sociais, eu sempre pego essa referência, porque a minha família acreditou que eu fosse capaz, né? Que legal, Agatha, que legal esse teu início, assim. E aí a gente começa agora, então, a entrar pra dentro da temática da nossa reflexão sobre consciência negra, né? Quando é que tu toma consciência que tu é uma mulher negra, uma menina negra, uma criança negra, enfim, uma adolescente negra, né? Tu tem lembrança do teu primeiro encontro com essa coisa horrorosa que a gente tem chamada preconceito? Sim, sim. Ainda quando os meus pais eram casados, assim, o meu pai ganhava bem, era jogador de futebol, mas jogava em vários estados, assim, né? E eu lembro que sempre era essa questão de a gente ter que sempre se arrumar bem pra ir a um lugar. Vamos nos vestir super bem, colocar o melhor calçado, a melhor roupa pra poder ir no centro fazer compra, pra poder ir no mercado, né? Às vezes eu vejo até mesmo algumas amigas entram no mercado de óculos, né? Eu nunca tive esse privilégio, né? Nunca tive, ou de sair correndo com uma mochila nas costas, assim. Então, é toda uma orientação que se é dada. Algumas coisas eu fui entendendo ainda conforme vai passando o tempo, né? Minha mãe dizia, Agatha, prenda esse cabelo, não deixe o cabelo solto desse jeito, não. Então, eu pensava, mas por que com a mãe implicante? Mas, na verdade, ela estava tentando me proteger de uma realidade que mais tarde me encontraria ali, né? Então, ela não poderia estar a todo momento do meu lado tentando me proteger dessas situações. E tudo isso reverberou na minha vida, mas quando eu saio do ensino médio e realmente vou pra faculdade, realmente estar numa cidade sozinha, tu se depara aí ainda mais com situações. Mas é o que eu digo, sabe, Cristiano? Independe de posicionamento político, muitas pessoas acham que essa data é uma data extremamente política. Ah, porque tu é do lado tal porque tu é a favor do feriado. Tu tá do lado tal porque tu é contra. Não, gente. É o que eu digo. Antes até mesmo de eu me conhecer como sendo mulher, eu já era negra. Então, isso está enraizado na história, né? Não é uma coisa, não é uma opção. Não tem como mudar. Tá certo. É uma coisa que você tem que ir construindo, né? E aí, Agatha, como que tu chega daí na universidade? Porque, normalmente, e eu falo aqui mesmo num lugar de fala de branco, né? Mas, pra mim, periférico, do bairro, da vila, né? Chegar pra faculdade foi uma luta grande também, né? Filho de faxineira, pintor de parede e tal, né? Mas eu imagino pra uma mulher negra que essa romaria tenha sido um tanto quanto mais sofrida, né? Exato. Até no ensino médio, numa escola de bairro, tinha mais iguais, né? Mas na faculdade foi um impacto muito grande, assim. Eu acho que nós éramos entre sete ou oito negros na faculdade inteira. Olha o tamanho da Unicruz. Então, eu sentia aquele impacto até mesmo de ter pessoas a se identificar, né? Até mesmo na minha turma. Muitas colegas, elas não tinham aquele peso de ter que trabalhar e sair correndo pra poder ir pra aula e pensar no que vai comer no outro dia e ter toda essa organização, né? E foi algo muito impactante. Assim, de primeira mão, levei aquele susto, daí entrei pelo Fies, na sequência consegui o ProUni pela nota do Enem, e ali fui cursando e fui conscientizando também as pessoas. Eu digo, não acho que falta algo aqui, né? Olha ao teu redor, não tá faltando algo? E as pessoas ficavam, não, mas o que exatamente tu tá falando? Eu digo, eu sou a única mulher negra desse E lotado aqui, né? A área de alimentação ali do pessoal cheia de gente e somente eu de mulher negra. Aí, quando viam outro negrão, a gente até se cumprimentava, né? Como quem diz, tô aqui também, segue firme aí, né? E nessa caminhada foi muito legal porque eu fui me aproximando dessas pessoas, fui fazendo contatos, conversando, e cheguei a ser presidente do DCE, da Unicruz, que é algo que eu tenho muito orgulho das melhorias que a gente pode fazer, desde mostrar para os estudantes quais eram os direitos deles ali, até mesmo dentro da faculdade, né? O que a Unicruz pode nos proporcionar, o que a gente poderia corrigir para melhorar a nossa convivência, porque era importante a gente fazer o Enem. Às vezes, a pessoa estava num curso ali que, na verdade, foi o que ela conseguiu por média, mas aquela obrigação de ter uma faculdade, de ter um curso superior, né? A nível superior era muito... Então, tudo isso a gente pôde conversar. Mas, mesmo assim, na faculdade, me deparei com situações, sim, racistas, né? Eu lembro que, uma vez, fui fazer campanha, a gente fazia campanha, né? Do DCE passando em salas e entramos numa sala do curso de agrária e ele simplesmente começou a falar, acho que era em alemão, e daí a professora pediu para que eu me retirasse da sala, né? Me pediu desculpas, e eu sem entender, mas tinha uma amiga minha que falava em alemão, que estava junto comigo, né? Pertencei à minha chapa, e ela disse, encheu os olhos de água, assim, e ficou muito emocionada com aquela situação. e eu não sabia nem como reagir, se eu dava sequência para ser presidente do DCE ou se eu abria a mão, porque ia ser difícil, iam querer me cobrar de coisas que talvez eu não estivesse preparada psicologicamente para enfrentar, né? Eu me lembro, quando a Agatha chega na Unicruz, eu estava no segundo, terceiro semestre, né? Na verdade, a Agatha é minha bicho, né? Eu que fui o veterano dela. E quando ela chega, eu me lembro que o nosso contato foi muito atípico, assim, né? Porque eu mostrei meu jeito de ser para a Agatha, e a Agatha mostrou o jeito de ser dela para mim, né? E desde então, a gente bateu o nosso santo, como a gente fala na religião, né? E, graças a Deus, a gente cultivou essa amizade aí, essa parceria por muitos anos. Mas, Agatha, e aí, simplesmente fazer faculdade é uma coisa que, simplesmente, nossa, já é gigante, né? Para a gente, né? Já é gigante. Mas, se formar, até se formar, é uma trajetória que a gente, batalhando ali, a gente consegue, né? Teoricamente, né? Só que, tem uma coisa por trás que as pessoas não trazem em voga, né? E muitos passam por isso, né? Então, a Agatha, ela sai de Santo Ângelo e ela vai parar em Cruz Alta para fazer a faculdade e ela tem lá até os tios dela lá, né? Alguns familiares dela lá, mas ela quer a independência dela, né? E aí, ela precisa mesclar o estudo com o trabalho, né? Como é que foi essa junção e a questão de se sustentar ali, né? Porque a família não tinha condição de, digamos assim, ter bancar, né? Muitos, talvez, tenham o privilégio de estudar em outra cidade e tem o pai e a mãe ali para dar um suporte, para ajudar, para pagar um aluguel, para pagar uma conta, né? para ajudar, né? Mas a Agatha teve que se virar nos 30. Exatamente. Sabe, Cris, às vezes eu fico lembrando disso, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei ali em março e consegui somente em outubro um estágio. Daí, aquele estágio eu estava realizado aqui a poder realmente colocar em prática o que eu estava aprendendo na faculdade, mas ainda era muito pouco, né? Nossa, naquela época eram uns 900 e poucos reais, só que daí tinha mais o aluguel para se manter, a alimentação, a luz, condomínio. Então, tudo era um gasto, assim, que às vezes a gente, eu digo, eu dizia para ti, eu lembro que eu mandava uma mensagem, Cris, está indo para o campus, tu pode me dar uma carona? Porque era assim, ou tu pegava o dinheiro e comprava um pão para comer, né? naquele dia, ou senão, eu pagava passagem. Daí, chegava lá na faculdade e todo mundo comendo, assim, tu, né? E, querendo ou não, é um sonho, tu não quer desistir daquele sonho. Sim. E eu sempre disse, eu vou ser jornalista. Quando eu estava ainda no ensino médio, eu participei dos Jogos Culturais da OAB e eu ganhei 50% da faculdade de Direito. Aquilo me deu, ao mesmo tempo, uma alegria, um aperto e a mãe comemorando e eu já sabendo que não ia ter como, né? Eu digo, não, vou ter que tentar. Se não der o Enem, eu vou tentar arriscar. E, mesmo assim, é caro. É caro. 50%, né? Uma mensalidade, Quase 4 mil reais. Imagina. Então, eu lembro de todo esse esforço para conseguir se formar, para conseguir, às vezes, chequear no campus só para entregar um trabalho, né? E era 9 quilômetros do campus da cidade ali, então, combinava com as colegas, com carona, né? Muitas vezes, não dava tempo de chegar em casa e tomar um banho para ir para a aula, ia direto do serviço. Às vezes, o ônibus que era para passar às 6h30, passava às 7h15, né? E tu pensando ali o que que tu poderia ter feito naquele tempo, com sono, voltava dormindo, pedia para os colegas acordar ali durante o percurso do ônibus, né? Chuva. O frio, quem já foi na Unicru sabe como é que é aquele frio lá, é de castigar. Mas, tudo isso vai formando a gente, né? Quanto choro, muito choro, muito choro, indignação, às vezes, por não conseguir algo, por querer apenas uma oportunidade. É o que eu digo, eu não preciso de muitas oportunidades, eu só preciso de uma oportunidade, né? E eu sou grata a todas as pessoas que se esforçaram para que eu tivesse essa uma oportunidade para poder demonstrar um pouco do que eu posso fazer. Certo. Ágatha, e aí tem o outro capítulo dessa trajetória que é um pouco a essência da Ágatha, né? Porque não basta você se identificar como negro, né? Você se sentir como negro, não sei se tem essa expressão, né? Você se visualizar como negro, né? Mas existem posturas também que diferenciam, né? Um negro de outro, né? E essa postura está relacionada a se posicionar diante do mundo, né? Porque a gente percebe que a consciência negra, e esse é o tema de fundo da nossa reflexão aqui, ela parte do momento que a gente começa a ser, a gente, quando eu digo branco, né? Começa a ser questionado sobre determinadas atitudes que a gente historicamente toma, né? Alguma palavra que a gente diz que a gente nem sabe o que aquela palavra significa, e ao mesmo tempo a gente está cometendo ali com aquela palavra algum tipo de submissão, algum tipo de injustiça, algum tipo, né, dessa visão escravista que a gente carrega na nossa essência enquanto povo brasileiro, né? E aí, por que a Ágatha resolve, além de ser uma mulher negra, de ser uma mulher negra empoderada e antirracista? Eu sempre quis que as coisas fossem diferentes, sabe, Cristiano? Eu nunca admiti palavras racistas, piadas racistas, eu era aquela amiga chata que, ah, a mimizenta, né? Eu digo de jeito, mas vocês não podem fazer essa piada, vocês não podem falar isso como sendo algo normal, né? Até mesmo o feriado agora que nós estamos vivendo pela primeira vez, vai ter aquela folga no feriado, mas nada mais é para chamar a atenção que nós não conquistamos o quilombo ideal, nós estamos lutando ainda bravamente para chegar a algum lugar. O racismo, ele não está com alguém chegar, parar na minha frente, apontar o dedo, dizer, porque tu é isso, tu é... Não, não está nisso, está nos comentários, sabe? Como já tive essa semana um comentário que se eu continuasse, eu estava clareando tanto o cabelo que logo eu ia estar branca, né? Que eu queria ser... Não tem nada a ver, não tem nada a ver com eu querer estar branca, eu usar o meu cabelo crespo já é uma forma de protesto pelo que eu sou, sabe? Quantas vezes eu alisei o meu cabelo achando que aquilo seria melhor para o meu processo de identidade, né? Que ninguém me avisou que o meu cabelo era bonito como ele é. Das formas com que a gente age, com outras pessoas, tem pessoas que, às vezes, escutam alguém falando mal, negros escutam, né? Os brancos fazendo alguma brincadeira ou falando algo e eles acabam acatando porque não querem se indispor, sabe? Mas até que ponto vai a indisposição? Quando a pessoa está invadindo o meu espaço, o meu direito de ser quem eu sou. Eu acho que é possível a gente citar para dar o direito da pessoa de retratação. Olha, Cristiano, não gostei que tu falou tal e tal coisa. Isso não se diz. Isso não é assim que funciona. A boca que diz sim, gente, também diz não. Eu acho que a gente precisa, se é meu amigo, a gente tem que ter intimidade para isso, para pontuar. E eu sempre fui alguém que acreditou na luta antirracista, entende? De dizer que a gente existe, que ocupa esse espaço, olha, eu estou aqui, é assim que funciona. Porque se o racismo não existisse, ainda nos dias atuais, como tem gente que acha que é bobagem, que as pessoas não sabem fazer brincadeira, só conseguem levar tudo na brincadeira, a gente não estaria agora tendo que manifestar um feriado para novamente chamar a atenção dessas pessoas. Assim como empresas, empresários, não estariam tão focados em dar destaque às pautas de diversidade nos seus ambientes de trabalho. Por que é importante falar de diversidade? Entende? Porque muitas pessoas, às vezes, se sentem incomodadas de alguém diferente, do estereótipo delas, estar em uma posição a mesma que a dela no trabalho ou, quiçá, superior. Isso é muito interessante fazer essa reflexão por conta de que é necessário ter esse processo pedagógico quase que... Eu lembro uma entrevista que tu deu, até foi para as meninas aqui no De Papo Com Elas, que às vezes cansa, Agatha, às vezes cansa ficar batendo na mesma tecla, ficar batendo... Mas é a tal história, se ninguém fizer, eu vou ter que continuar fazendo isso até que uma hora esse negócio vai andar. Mas, muito bem. Seguindo, e aí a Agatha se forma? E aí, como que a Agatha descobre as belezas da Pitangueira do Mato? Ai, eu lembro, uma vez eu vim para cá, na casa de uma colega minha de faculdade. Não era minha colega, ela precisava estética e eu jornalismo, mas nós ficamos muito amigas ali, de jogar sinuca no intervalo, lá no DCE, que é a Fran, conheci o Doris também, e o Doris dizia, olha, aqui é uma cidade muito boa para se morar, e aquilo começou a ficar na minha mente, e eu também me encantei por Ibirubá, até que surgiu a oportunidade da professora Margareth Ludwig, entrou em contato, que a rádio Ibirubá precisava de alguém, uma repórter, alguém que desse uma identidade diferente para o jornalismo, e eu estava precisando melhorar a minha comunicação, porque tu sabe, a faculdade te dá aquela instrução, mas depois vai, Lego, vai tu, e daí eu disse, bom, eu vou me desafiar, e vim para cá, conheci muitas pessoas legais, que me ajudaram, que me mostraram muita coisa no outro lado de Ibirubá, porque as pessoas tinham muito receio, digo, olha, mas lá é cidade alemã, terra italiana, toda essa questão colonial que as pessoas gostam de trazer, e não, eu acho que aqui foi um dos lugares que eu mais me senti bem realmente em estar, eu sou muito grata, muito grata à Ibirubá, a todas as pessoas que me ajudaram, e me ajudam até aqui, a entender os processos, a participar, que me incluem nas atividades que acontecem no município, diariamente recebo mensagens de carinho, isso daí é muito bom, assim, e depois da Rádio Ibirubá, logo fui, então, para a Coprel, fiz uma seletiva aí, quatro meses eu fazendo uma seletiva para a Coprel, conheci a Raquel lá de Zaroto, e a Raquel, assim, me mostrou um outro mundo, assim, a gente conversava muito sobre a Coprel, sobre o cooperativismo, eu me encantei com o cooperativismo, porque eu achava aquilo mágico, porque todo mundo que tinha uma ideia ali, de repente, os outros já queriam, tinham outra palavra ali de fé para colaborar com aquela ideia, e assim ia se construindo, e eu, até hoje, eu sou suspeita para falar, porque eu sou encantada com o cooperativismo, e a Raquel lá de Zaroto foi uma dessas pessoas que me deu uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, e até hoje eu venho desenvolvendo, e ela sempre é um grande suporte para mim. Que legal isso, e todo mundo que conhece o teu trabalho e acompanha o desenrolar da Coprel, principalmente da Coprel Telecom, sabe que muito tem da tua identidade ali, do teu jeito de fazer as coisas, e isso é fácil de perceber. Mas, Agatha, e aí, aqui em Ibirubá, primeira questão que a gente tenta trazer para a reflexão, e aí até uma pergunta, tu acha que a tua presença, uma mulher negra, num lugar de destaque, uma das maiores cooperativas do Brasil, e hoje se tornando uma grande, quase, eu vou dizer assim, uma multinacional, não, porque não atua em outros países, mas uma multi conectada, cooperativa, que está levando internet para todas as pessoas, independente de onde elas estão, está botando mais internet que o Elon Musk no Brasil, que é via satélite, então, a Coprel não é via satélite, mas, pela fibra ótica, hoje, está levando nos rincões, e rincões, e rincões, a conectividade, e isso é um desafio também, porque acaba incluindo aqueles que historicamente estavam excluídos, porque, se tu analisar, por exemplo, qual é a grande operadora que vai, ah, eu vou investir do meu recurso aqui, tantos mil reais ou tantos milhões de reais para levar a fibra ótica até lá, naquela comunidade que está aí, a 30, 40 quilômetros do asfalto, porque eu acho importante, daqui a pouco, naquela comunidade vai ter 10, 20 moradores lá, aí vai fazer a conta, mas isso não vai se pagar o investimento que eu vou fazer, e a Coprel nunca levou esse conceito na caneta, muito pelo contrário, se eu levei a luz, eu posso levar a internet. Exato, desde o surgimento da Coprel foi com essa questão de levar realmente energia, as pessoas que estavam abastecendo os municípios, a região, com alimentos e estavam com um amplião, chega a ser injusto a gente olhar dessa forma, e mais de 50 anos depois, nós investimos agora em internet fibra ótica de qualidade, aquela que a gente costuma dizer que deixa que chova, tem sinal, isso facilitou muito mais, as pessoas são muito gratas em ter aquele contato, pensa, olha quantos anos a gente já está usando a internet e as pessoas agora somente tendo esse acesso realmente, não precisar estar na escola ou ir para a cidade para pegar um sinal, a gente conversa muito que, até mesmo para chamar um veterinário no interior, uma dificuldade imensa, porque até ir lá chamar, sair, voltar de novo, se ele não estava disponível, como é que fazia? Não tinha sinal de celular, não tinha sinal de nada, agora é muito mais fácil, os aparelhos são todos automatizados, contagem, litros de leite, de grãos, então tudo isso facilita para o agricultor para que ele continue, o produtor, nos entregando cada vez mais e melhor, isso é muito, e essa é a maior gratidão da Coprel, universalizar a conectividade no campo. E dentro da tua consciência negra, Agatha, como que ela se conecta com a Coprel, especificamente na ideia do cooperativismo? Sim, muito, muito isso, eu acho que o cooperativismo ele deu um toque que eu precisava realmente para poder me empoderar ainda mais aqui em Birubá, me sentir parte de algo, porque quando eu cheguei na Coprel, a Raquel conversou comigo e disse, olha, tu vai ser a cara da Coprel Telecom, e eu, meu Deus, será? Como é que o pessoal vai aceitar, como é que o pessoal vai me ver dessa forma? Porque a gente sabe, não que as pessoas sejam extremamente preconceituosas, mas é que é algo que eu sou uma pessoa, né, eu sou uma mulher negra e tudo mais, eu conversando com ela, ela, não, não, tu vai ser a cara da Coprel Telecom, vai dar tudo certo, que tu precisar, a gente vai conversando, e foi indo, foi indo, e as pessoas foram gostando também da minha imagem, da minha voz, ai, não, por que tu tá postando só vídeos dos outros? Posta mais vídeo teu da Telecom, as pessoas vão sentindo falta da minha imagem, e essa identificação, as pessoas dizem que eu sou muito simpática, mas, gente, eu não consigo parar de rir, e eu dou risada o dia inteiro, o tempo todo, trabalhando, às vezes, escuto a minha esgaitada, né, e, então, eu acho que o cooperar faz parte da gente querer uma sociedade muito mais igualitária. É, olha essa frase, né, cooperar faz parte de queremos uma sociedade muito mais igualitária. É isso aí, eu acho que essa é a conexão que faltava pra gente entrar na outra parte aqui da nossa entrevista, que é referente a essa questão da consciência negra, né? Então, nós vamos ter aí, quarta-feira, pela primeira vez na história, né, do Brasil, um país que é atrasado em tudo, né, vamos combinar, né, mas nós vamos finalmente ter aí um momento de parada, né, um momento de reflexão mais aprofundada. O dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, ele é celebrado já desde a década de 70 no Brasil, né, mas agora, só agora, né, 2020, ou seja, 50 anos depois, né, 50 anos depois, 2020, 55 anos depois, 24, né, é que ele vira um feriado de fato. No estado do Rio de Janeiro já é feriado, eu acho, há algum tempo, né, na Bahia também acredito que já é feriado há algum tempo, mas no Brasil como um todo, né, que tem aí uma população gigantesca, né, de negros e pardos, né, é um dia, então, que vai ser feriado e que a gente vai poder parar, refletir, daqui a pouco promover alguma atividade mais reflexiva sobre o tema, né, trazer essa essa reflexão. E aí, eu queria te perguntar, Agatha, nesse sentido, o que que isso muda na luta dos negros e negras? Seguimos lutando, Cristiano, seguimos lutando, não conquistamos ainda o quilombo ideal, eu acho que é só mais uma chamada de atenção, é boa essa parada, né, todo mundo quer um feriadinho no meio da semana ali, mas eu acho que o foco principal é o que que a gente faz com essa mensagem. Muitas pessoas têm muito medo de falar sobre a consciência negra e acabar, como eu disse, se posicionando para um lado ou para o outro. Gente, o racismo é uma questão que ele está presente diariamente. antes mesmo de política, como eu disse, eu me reconheço como negra antes mesmo de me reconhecer como mulher, eu já sabia tudo o que eu iria enfrentar e a gente segue enfrentando todos os dias, principalmente quando a gente escuta até mesmo comentários, ah, mas tu não é tão negra assim. Gente, meu amigo, minha amiga, no tempo da escravidão, você acha mesmo que eu estaria batendo? Estaria apanhando. A gente vê que fosse capitão do mato. Assim, com certeza, né? Mas, então, é toda essa dificuldade que a gente tem ainda de dizer que o racismo existe. Uma coisa é eu estar aqui, talvez, eu não esteja sentindo mais tanto, porque de tanto a gente apanhar, a gente vai calejando, né, Cristiano? A gente consegue se defender mais, mas é uma coisa assim que o racismo existe, tá? Está entre nós a todo momento. não há desculpas para, ah, fiz um comentário inofensivo, não tive a intenção. Pessoal, tecnologia, internet, tá? Todo mundo com o celularzinho na mão, vamos pesquisar, vamos se interar, tá? Porque a negrada está chegando e a gente não vai começar a passar pano para esse tipo de coisa, né? Tem uma frase que diz, né, treine seus filhos para serem, não serem racistas, né? Que nós estamos treinando os nossos para reagir. Então, assim, é possível nós podermos conviver melhor em sociedade, tá? Livre desses preconceitos e chega, chega de racismo, vamos se conscientizar. Esse dia 20, quero que você reúna seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, sabe? Vamos conversar um pouco. Pergunta para eles quantos colegas negros eles têm, pergunta para eles quantos negros frequentam a casa de vocês, entende? Há toda essa reflexão para fazer. Não basta só não ser racista, a gente precisa corrigir aquele amigo que está agindo de forma racista, com piadas, com brincadeiras, com indiretas, já chega, tá? Essa é a grande reflexão que fica. Quando os alemães chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram junto com eles, Agatha, a sua Bíblia em alemão, a sua Bíblia lá que foi motivo da grande reforma da igreja, quando o Lutero traduz a Bíblia para o alemão, que até então era só em latim que se rezava a missa, e ele traduz a Bíblia para o alemão e propõe um conjunto de teses que se transformaram então naquela grande reforma que se cria então os luteranos e a grande massa dos alemães que vieram para o Brasil trouxeram lá além do livro de receita esta Bíblia, o livro de receita e outros apetrechos da agricultura porque eles vieram hoje até de manhã eu e o Camargo comentavam sobre isso o porquê que houve essa imigração no Império para o Brasil por conta de que o Império precisava que o país fosse esbranquiçado um pouco porque ele estava muito negro e indígena e só os portugueses não eram em quantia suficiente para o Brasil ser um país branco então eles fizeram o mesmo que eles fizeram com os negros eles fizeram com os europeus o que eles fizeram trouxeram para cá com a promessa de grandes terras e tudo mais que eu não tenho dúvida que daqui a pouco na escravidão o senhor dos escravos fazia isso também prometia para os negros que eles iam para um lugar onde eles iam ter onde plantar e tudo mais e aí esses europeus vieram para cá e trouxeram junto com eles a sua cultura e eu faço essa introdução para a gente perceber que é disso que se trata quando os europeus vêm para cá com a sua bíblia com seus apetrechos de trabalho com seus livros de receitas os africanos também fazem isso então o que eles trazem escondido e quando não trouxeram eles criaram coisas para simbolizar aquilo e daí eu queria entrar um pouquinho nessa questão da religiosidade tu fala lá no começo da tua fala aqui do teu envolvimento lá quando jovem adolescente lá nos projetos de teatro e coisa com a igreja mas e aí quando é que tu se identifica com a tua religiosidade africana essa tua ancestralidade quando que ela se manifesta na tua vida sim sempre foi algo muito aflorado em mim a questão da religiosidade da Umbanda aqui em Banda da Nação vamos dar o nome aos dois né então assim é algo que já fazia parte da minha vida desde pequena desde os dos sonhos que eu tinha quem tem a mediunidade sabe como é a forma com que as coisas se manifestam que a vida se movimenta e eu sempre tive muita curiosidade mas faltava entendimento aí foi que quando eu cheguei em Cruz Alta deu uns dois anos ali depois que eu já estava lá de faculdade eu conheci o Baba Lorixá Evandro Paz e o Evandro foi me explicando muitas coisas mas eu comecei como amiga dele jamais pensei que chegaria a ser filho de santo dele e quando eu pude conhecer esse universo cristiano eu não me vejo mais fora disso porque eu tenho certeza que aquilo ali está enraizado toda a minha história cada manifestação religiosa a cada sessão que a gente vai a cada momento a cada encontro a cada doutrina que nós temos da casa de religião é um ensinamento a mais que a gente tem para entender o que nós já passamos na vida o que estamos passando e o que ainda vamos passar então eu acho que a negritude a ancestralidade ela vem muito disso hoje eu entendo coisas que há três anos atrás eu não entendia mas a religião me ajudou a clarear muitas coisas na minha mente eu por mais que eu seja uma pessoa que tenha um pouquinho menos de melanina no corpo eu vou falar melanina tem uma outra palavra que é a melatonina que é um remedinho que as vezes eu uso para acalmar as crianças e ontem eu fui conversar com a Agatha nós combinamos a entrevista e eu em vez de dizer melanina eu falei melatonina você fartou dando risada mas apesar de eu ter aqui uma uma quantidade menor de melanina assim como diz Darcy Ribeiro eu também sou parte dessa ancestralidade porque a minha avó paterna era alemoa e a minha avó materna era descendente indígena então isso se mistura e aí se eu for para os meus bis vai ser ainda mais mistura ainda então não existe uma raça pura não existe o negro puro não existe o branco puro europeu puro esse negócio tem raça pura e já se foi junto com Hitler aquela ideia da supremacia ariana não existe mais nunca existiu na verdade e aí essa nossa mistura é só uma questão de quantidade o preconceito ele vai aumentando parece conforme vai aumentando a melanina na pele das pessoas negras e aí quando tu falou da questão da ancestralidade eu queria resgatar isso Agatha porque é muito importante isso e a gente às vezes não dá conta a gente só é resultado de quem foram os que vieram antes de nós então por exemplo se tu for analisar a luta da tua avó dos teus avós da tua mãe se for um pouquinho mais antes quanto mais para trás tu for mais tu vai perceber como essa ancestralidade ela estava mais enraizada e aí conforme o tempo vai passando ou tu vai largando disso e criando outros caminhos ou tu vai achando formas de resgatar isso é mais ou menos isso? Exato na verdade a ancestralidade é algo que acompanha a gente a vida inteira muitas coisas que a gente recebe de avisos agora a gente falava sobre a espiritualidade e a ancestralidade é algo muito que eu vejo todo o sofrimento que a minha mãe teve para me criar para conseguir que eu tivesse acesso porque todo ano era uma mochila tu vendo os coleguinhas ali tendo lápis de cor e tendo isso e tendo aquilo é um gasto assim eu imagino a força que a minha mãe não tirou para conseguir terminar de me criar porque há pouco tempo não é tanto tempo não sou tão antiga mas digamos há uns 15 anos atrás Cristiano uma mulher separada era um absurdo então tu imagina uma mulher negra separada sem muitas vezes um emprego fixo porque não se tinha oportunidades e aliás ainda não se tem oportunidades eu falo de forma geral é só a gente olhar o comércio da nossa cidade para a gente ver quantos negros lá tem trabalhando quantos negros são empreendedores então de toda essa forma como reverberou na minha vida para que eu encontrasse força como eu digo de onde eu vim muita gente depende de mim depende do meu sim entende depende que eu esteja correndo atrás de algo depende de que eu me dedique ainda mais para o tal ser alguém porque é o que eu digo eu não ando mais com uma bandeira nas costas política pedindo pelos negros pelos negros não de onde eu estou eu tento empoderar ao máximo conscientizar as pessoas ao meu redor a forma com que elas veem a negritude entende veem que eu sou exceção da regra estar na coprel na comunicação de uma cooperativa da expansão do tamanho da coprel é a exceção da regra não são todos os lugares que eu vou encontrar pessoas assim eu não encontro pessoas negras no mesmo grau que eu de comunicação de representar de chegar numa rádio de chegar no jornal de ir para a tv representando uma grande empresa ou uma grande cooperativa então é para isso que a gente precisa abrir os olhos podem ter iguais ao cristiano iguais a ágata onde eu encontro essa identificação onde eu resgato isso então está todo esse momento esse processo de empoderamento é o que eu digo estou todo momento no processo de empoderamento então é um processo longo árduo ele não tem fim mas ele tem que ter um começo a gente tem quando a gente fala da consciência negra eu estou dando uma pesquisada aqui sobre isso por conta da gente não entrar nesse porque pode alguém acompanhando a live aqui escutando na rádio também tem aquela ideia mas nós temos que falar da consciência humana isso é uma forma inclusive da gente apagar apagar uma história uma trajetória uma identidade a gente sabe que a nossa sociedade ela é totalmente desigual por quê? porque não se fala só da questão da cor da pele a questão não é só a cor da pele a gente fala do gênero ou seja o espaço de poder hoje ele é tradicionalmente ocupado por homens héteros cisgêneros brancos e ricos então se tu for preto pobre e gay ainda enfim LGBTQIAP mais tu já está completamente fora desse padrão estabelecido que parece que tem esses privilégios para quem tem essa determinada situação ou seja se eu sou branco se eu nasci numa família com condições se eu sou hétero e tal eu vou chegar eu tenho todas as oportunidades e todas as chances de chegar no topo da cadeia agora se eu alguma dessas situações ou seja se eu sou mulher já vai ser mais difícil eu posso ser rica eu posso ter um sobrenome legal mas só pelo fato de eu ser mulher vai ser mais difícil se eu for uma mulher preta aí o troço vai complicando mais desandou total se eu for um gay preto meu Deus também a coisa complica então essa questão da gente tomar consciência de que não somos todos fabricados da mesma caixinha de uma forma igual de uma forma padronizada nós somos muito diferenciados e todos nós temos direito de sonhar com esse topo da cadeia não que a gente queira comer os outros de baixo mas a gente quer chegar até onde o nosso potencial leva e Agatha tu é luz no caminho de todas as pessoas não só negras mas negras e brancas que saem de um lugar periférico que estão lá em casa de repente pensando agora poxa mas eu acho que eu posso pensar em estudar para o Enem para mim conseguir uma bolsa na faculdade para mim conseguir fazer o meu curso para mim conseguir chegar a um lugar e eu quero compartilhar contigo uma coisa que é muito legal um dia eu estava com os meus filhos lá e tu é a madrinha deles e estava olhando assim e o Samuel viu um vídeo da Agatha lá no store lá no rios lá do instagram e aí na hora ele apontou e fez assim o cabelo igual dele e tipo eu não entendi na hora aquilo sabe o que ele estava dizendo é porque tu faz aquelas coisas lá nos rios que é mais mirabolante não é simplesmente parar e falar faz toda uma preparação ali e o Samuel olhando aquele rios ali quando ele pega e leva a mão no cabelo dele e dá aquela puxadinha ali e aponta para o celular aquilo me deixou numa emoção tão grande porque é disso que se trata cada vez que uma menina negra olhar tu num vídeo da Coprel numa atividade da Coprel e se sentir representada de alguma forma é sinal de que a gente está chegando em algum lugar bom aí né Agatha ai Cristiano estou emocionadíssima emocionadíssima com isso porque realmente a gente não sabe quantas pessoas impacta a forma com que a gente escolheu agir perdi muitas pessoas por sempre tentar corrigir a questão racial e tentar dizer não é assim a gente pode fazer diferente porque isso muitas pessoas se afastaram mas muitas pessoas vieram até mim e hoje às vezes a gente está pensando que chega num lugar assim parece que a gente está meio invisível chega alguém e diz guria eu te acompanho eu gosto parabéns pela tua luta né veio até mesmo os meus afiliados que tão pequenininhos assim né eles gostam eu chego lá eles gostam de pendurar nos meus cabelos gostam de puxar né então isso tudo não tem o que pague eu só quero continuar nessa luta levando adiante tudo aquilo que eu acredito encorajando outras pessoas a também acreditarem e se fortalecerem porque a gente segue lutando é o que eu digo ser uma mulher negra na sociedade não é fácil quanto as mulheres brancas conseguirem todo o patamar de igualdade nós mulheres negras ainda vamos estar lutando e nós estamos lutando como diz o Jonga só no dia que tiver um preto cleptomaníaco pra eu acreditar que acabou o racismo fora isso não mas é esse desafio da gente e amanhã quero compartilhar aqui com a nossa audiência que amanhã a gente vai ter mais uma reflexão sobre isso e a gente é uma rádio comunitária e por isso que a gente abre pra essa reflexão talvez as co-irmãs não tenham colocado esse tema na sua agenda mas a gente faz questão de colocar esse tema na agenda porque ele trata de uma coisa que pra nós é muito essencial que é a gente fortalecer a igualdade nossa não é a igualdade de sermos iguais porque isso não existe a gente é diferente mas é a igualdade de condições lugar de fala pra todo mundo poder falar e amanhã a gente vai receber o Maurício que é professor do Instituto Federal e ele vai falar sobre a consciência negra e o projeto de doutorado dele sobre os quilombolas em Fortaleza dos Valos então amanhã a gente vai ter um baita debate que baita tema Cris amanhã é meio dia aqui no nosso Jornal da Cidade Agatha foi assim incrivelmente fantástico esse bate-papo nem parece que a gente já se conhece tô aqui mantendo o meu lado profissional não levando pro outro lado eu acho que nunca tinha acontecido de nós só nós dois aqui no Tete a Tete fazer uma outra vez que tu veio aqui tu veio com o pessoal da Coprel outra vez que veio de papo com elas foi as meninas que entrevistaram então eu fiquei muito feliz assim da gente compartilhar esse momento porque não é falar de carteirinha aqui mas eu acompanho a tua trajetória desde que tu chegou em Cruz Alta como teu colega lá no jornalismo e sei o quanto tu batalhou pra estar onde tu está e tu vai estar muito mais longe ainda vai crescer muito mais dentro da profissão porque tu é hoje referência para o jornalismo e para as mulheres negras e homens negros também que são jornalistas e a gente vê ali o Daniel lá em Cruz Alta a gente vê outras a Tayane fazendo uma baita pesquisa lá com narrativas negras a gente vê vários jornalistas aí que que são negros e que também ocuparam o seu espaço e que hoje estão fazendo bonito onde estão então é só uma questão de oportunidade para negros para brancos para ricos para pobres para todo mundo né é a chance que a gente tem de tornar esse país mais igual o Gabaton o Lucy Joseph esse aqui deve ser good morning deve ser americano aqui né o Marcelo Lopes dizendo aqui Agatha você é fantástica saudades de você arrasou um beijo a Camila a Jager também tem orgulho da mulher que tu é Agatha Nunes Duarte né a Camila lá da Coprel também querida minha colega amada é então o pessoal comentando aqui e deixando um abraço para ti e a palavra final a Bruna também aqui Schneider de Larch né muito legal parabéns que Deus continue te dando força coragem por tens muito a contribuir e ensinar deixa eu ver a fotinha maior aqui quem é essa Bruna muito obrigada a pastora Bruna pastora Bruna querida um abraço pastora igualmente então a gente abre este este tema assim numa segunda-feira da semana da Conciência Negra para a gente refletir sobre isso né que a gente precisa entender né as as dificuldades que cada um de nós enfrentou para chegar onde chegou como a Agatha disse antes né para ela chegar até aqui foi um foi um perrengue né foi um perrengue por conta de tudo que a sociedade foi impondo ao longo do caminho até para dizer assim não adianta tu ir tu não vai conseguir tu vai chegar lá não vai ter espaço ah tu pode até ter formado na faculdade mas vai ficar o canudo guardado ali porque ninguém vai te contratar né ah podem até te contratar mas tu vai ficar lá não porque terceiro grau agora todo mundo tem eram umas falácias assim né então e aí tu contribui com a reflexão mostrando que não só te formou como hoje é uma profissional respeitada e tem cada vez mais ganhando além de de admiradores também pessoas que estão se espelhando na tua trajetória então a palavra final é tu Agatha primeiramente agradecer a todos os ouvintes a Raticidade Jornal Alteacui sem palavras agradecer principalmente porque a gente está fazendo esse bate-papo aqui é muito importante mas eu sei que vocês estão sempre destacando a diversidade o ano inteiro então o ano inteiro posso dizer que aqui na Raticidade é o dia da consciência negra né porque a todo momento a gente consegue trazer esses temas aqui pro pessoal pra ouvirem e é isso que a gente realmente quer e essa é a tal inclusão a gente poder falar em qualquer e toda época do ano sobre um determinado assunto que é de utilidade pública a diversidade é de utilidade pública as pessoas precisam saber que as diferenças elas existem e se acostumar com isso a gente precisa respeitar as pessoas como elas são muito obrigada de coração sem palavras eu estou muito feliz de ter vindo aqui muito obrigada Cristiano tu também é um profissional incrível eu sou muito grata além do meu compadre ser um dos meus melhores amigos né isso e minha irmã de religião também irmã de religião agradecer a toda nossa audiência aqui que acompanhou a nossa reflexão de hoje aqui no De Papo com elas com ele na verdade com ele e ela ele com elas frente a frente com Gabi ou a palavra porque e agradecer vocês e também agradecer a Márcia e a Nilvi também por a gente continuar com esse espaço aqui para não perder esse foco porque o espaço do De Papo com elas aqui na nossa programação é exatamente para isso para dar espaço para as mulheres para elas trazer a reflexão seja quando elas são entrevistadoras seja quando elas são entrevistadas então esta é a proposta do programa que está bombando e fazendo muito sucesso vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo agradecendo a presença da Agatha por aqui e também vamos encerrar aqui no nosso Youtube que eu vou ter que ver agora como é que faz